Ô NERB Fala Você jogou Aether na tua época de glória? Eu já tentei fazer o portalzinho com glowstone Mas nunca deu certo, né Tony? Tá, mas agora vai dar certo Entra aí Aether 2024 Eu preciso que você me ensine a jogar, mano Porque eu nunca joguei o mod do Aether Em 2024 tá sendo a primeira vez que eu vou jogar Mas eu também não, cara Eu só tentava fazer o portal Mas eu não sei jogar o mod Ô NERB, então você não é a pessoa certa pra fazer esse desafio Vamos pegar madeira pra fazer uma ponte gigantesca até o céu É do céu, não é? Vai, tenta aí, tenta aí Tenta aí, vai, vai, vai lá O meu objetivo chamando o NERB pra esse desafio Era que ele fosse jogador profissional de Aether E eu seria um noob a jogar pela primeira vez o mod Depois de 12 anos da existência dele Mas claramente não é isso que tá acontecendo O quão alto você acha que você tem que ir, mano Pra entrar no Aether Mano, eu tô na camada 134 Eu acho que eu tenho que chegar na camada 300 Eu tô quase Eu não consigo mais nem dar zoom, mano Esse é o máximo que eu... Camada 307, 308, 308 Tô igual eu não chego nunca Tá invisível já Eu não consigo mais nem te ver, mano Mano, eu acho que não dá assim não Eu cheguei na camada máxima e não deu Beleza, agora eu quero ver se você descida aí Assim O que eu esqueci de te dizer, ô NERB É que esse desafio não é hardcore Mas juntos a gente tem 3 vidas e você acabou de gastar a primeira Então quer dizer que a gente só tem mais 2 vidas Mano, eu não sabia dessa regra antes, cara Então vamos fazer do meu jeito agora? Tá, obviamente o primeiro passo é entrar na dimensão do Aether E quando a gente chegar lá o nosso objetivo vai ser derrotar os 3 bosses da dimensão O bronze, o prata e o mais difícil, o ouro E o único jeito de chegar lá é fazendo um portal contrário ao do Nether A gente tem que ir até o Nether pra buscar a glowstone e fazer o portalzinho O fatídico portal O mitológico Talvez você seja um gênio Eu só li o manual Aquilo é raro, né? Oh, olha essa vila Aquilo é raro? Vamos matar o Iron Golem que a gente vai precisar de ferro Beleza Não, NERB, tu não tá ligado Não é só isso Eu tava fazendo uns testes e além de encontrar as 3 dungeons do jogo Eu também encontrei um... O que? Uma estação de trem extra Que eu nem sabia que tinha Daí eu resolvi explorar, né? E tu não sabe o que tinha lá embaixo O que? Tem linha da atualização 2.0 do Star Rail Aí, ô NERB, eu fiquei maluco e comecei a escutar a voz de personagem de outro jogo Adicionaram 2 personagens novas 5 estrelas no Star Rail A Sparkle é uma personagem rara Que consegue aumentar o dano dos aliados Com ela você se torna imprevisível com seu tipo quântico E também tem a Black Swan Que usa uma bola de cristal e cartas de tarot pra atacar os seus inimigos O novo planeta Pena Kone tem um hotel gigante super luxuoso Que esconde um lado surreal O reino dos sonhos Que só pode ser acessado ao dormir Ô NERB, isso aí rola muito de noite, mano Bota a tua cama aí, ó Com novas histórias e eventos pra jogar Agora dá pra andar na parede E treinar britos que se transformam E outras novas mecânicas Que você vai descobrir se for derrotar o novo megaboss Mais poderoso e perigoso que da última vez Que eu vim aqui fazer propaganda desse jogo Que ganhou como o melhor jogo do ano de 2023 Na Google Play e App Store Parabéns, Royaverse Pra te ajudar a derrotar ele tem o Misha Um carregador de malas desajeitado 4 estrelas Baixa o jogo com o meu link e faça login por 7 dias Pra ganhar os 5 estrelas Dr. Rachel E 20 passes espaciais do Star Rail Pra tentar pegar na sorte as novas Sparkle e Black Swan E aqui tem os códigos de resgate pra 50 jades estrelares Fica a dica pra vocês Uma vila abandonada é péssima pra conseguir os primeiros recursos Não tem absolutamente nada nela A única coisa útil que a gente conseguiu Foi o isqueiro pra acender o portal Isqueiro já também Mano, eu percebi que não tem um Iron Golem nessa vila Você viu isso? É porque ela é abandonada Todo mundo foi embora Menos a gente Vamos investigar um mistério O que será que aconteceu aqui? Mano, tá um monte de teia Um monte de cavalo aqui em volta Ô, Nerb, olha aqui Eu encontrei a arma do crime Cadê? Vem aqui Calma, calma Você ficou parado A arma do crime A arma que acabou com a vila E matou todos os villagers Não, calma aí Lembra que a gente tem só mais duas vidas E aí a gente descobriu uma coisa Que eu nunca tinha visto na minha vida Primeiro, o mundo que a gente tava jogando Sumiu do menu Ô, Nerb continuava jogando no meu mundo Mesmo com ele fechado Além de a tela inicial do Minecraft estar estranha E aí eu descobri aquele botãozinho ali no canto Como assim? Ah? O que? Ah? Nerb Ô, Nerb Se você não entendeu O meu mundo tava carregado na tela inicial do jogo Tá vendo? Tu tá vendo isso aqui? Tu tá vendo isso aqui? Tu tá no mundo, não tá? Não Caraca, mano Tu virou uma assombração no meu mundo Tá vendo? Sai do mundo Olha aqui Que? Mano E eu sou imortal? Como é que funciona isso? Eu não sei Eu vou te matar Não, pera aí Você vai gastar a segunda vida Caraca Calma, mano Que loucura Não quero ir embora, mano Que isso? Eu consigo muito Calma Você tá vendo a partícula, calma Ó o bloco Cadê o bloco? Não dá Não dá pra ver o bloco Mas se eu colocar bloco? Mano, sim Sim, tô vendo Você consegue ver? Eu consigo ver, mano Você consegue construir uma casa Mano, cara Ó, isso aqui é o negócio mais legal de todos, tá? A gente se preocupando com a Eder E isso aqui é o mais legal, mano De volta ao foco principal Quatro Dropou três É quase Tá Já temos picareta Ô, você vai ser o cara da espada Você fica com a espada Fica com a picareta E a gente vai Cadê? Aqui, mais ferro Eu não acredito que você fez outra fornalha, cara A minha fornalha é mais quente Vai, 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 vai Pega o ferro A gente coloca a água e pega a lava Ô, Toninho Você vai ser o cara da lava E você é a água Tipo aquele joguinho do Fire and Water, tá ligado? Ahn... Sim A gente só precisa de Glowstone agora Nossa, se luz, vamos Nossa Tá, tá, tá Eu tinha esquecido Mas a gente consegue fazer Glowstone sem Suc-Touch, né? A gente consegue É só quebrar ela Ali, ali tem Tá Mano, cuidado, cuidado A gente tem só mais duas vidas Não esqueça disso Tá Sobe rápido Boa Subi, subi E você já tem água, né? Já Tá E ao invés de voltar direto pro mundo normal A gente resolveu testar Sete mitos do Aether Mano Eu vou... Nossa Ô, Nervis Ô Eu quero testar um negócio Você quer montar portal aqui? Eu quero montar o portal do Aether no Nether Vamos, mano O que que acontece? Você tem quantas aí? Eu consegui fazer oito Aqui, ó Mano, isso daqui vai ser uma coisa amaldiçoada Nossa, isso é... Falta só uma Calma aí, calma aí O único problema é que não dá pra colocar água no Nether, né? Mas se a gente colocar água rapidinho Já vai fazer o portal, será? Mano, eu acho que se a gente colocar água e ela queimar dentro do portal vai assim ver Vai, testa aí NÃO Ah, não, agora a gente não tem mais água, mano Não, e a gente vai ter que levar as... Tá, tá, tá Eu estou indo lá pro mundo normal Pega tudo de novo Mudança de plano Mudança de plano O problema é que essa distração acabou nos custando muito caro Eu vou morrer Tônico Eu consegui passar, eu consegui passar pro mundo normal E ele veio até mim Uma vida a menos Mas você tá vivo, né? Sim A gente só tem mais uma vida A gente nem entrou no Aether e a gente só tem mais uma vida Nossa, a água queimou, né? Evaporou no Nether Tô pegando outra aqui Não, mas agora vai funcionar Vai, vai, vai O mitológico Que dispensa apresentações Eu duvido muito, eu duvido muito Eu vou acender o portal, o NERB Ah, não, não é assim, é claro Vai, vai, vai Nossa Eu não acredito Eu vou entrar Entra, não, entra aí Eu quero entrar primeiro Caramba, mano Eu nunca fiz isso na minha vida, mano Eu nunca entrei no Aether Ele é de verdade Nossas primeiras impressões da nova dimensão Existem muitas coisas bizarras no Aether Muitos mesmo Olha essa vaca Cadê? Ela tem uma asa, tem uma tomurada Não, meu Deus Mano, tem coisa voando ali na frente Mano, e agora sim Já que a gente gastou as nossas duas vidas Agora virou hardcore Mas o que é isso aqui? É terra de Aether, terra do céu Mano, e aquelas minhocas ali voadoras Ah, tem um redemoinho aqui, mano O que é isso? Sobe nele, sobe nele, sobe nele Oh Você recebeu um paraquedas? Olha isso Deixa eu ver, eu recebi Eu subi num quadrado pra me se aplanar, mano Oh, e aqui? Que nem no mundo normal que a gente derrota o dragão A gente tem que derrotar três bosses Isso aqui é um boss? Não é, não é isso É só um... Eu já tava tentando... Que isso? Mas ele dá um efeito todo diferenciado É só um papagaio esquisito que dropa a pena, pelo visto Eu tô com inebriation Que que é isso, mano? Tem uma flecha grudada em ti, mano Uma flecha grudada em mim, eu tô tomando muito dano E agora, a gente consegue ferro pra fazer ferramentas melhores Ou a gente vai ter que enfrentar os bosses assim? Não, então, aqui tem quatro minérios novos E tem aquele slime ali, mano Vamos ver o que a gente consegue com ele Slime amarelo? Calma aí Então, tomara que seja a bolinha amarela, mano Beleza A gente vai fazer o que com isso? Um portal pra voltar É, mano, se a gente se perder Se a gente perder o nosso portal de vista Foi bom Que a gente spawnou numa ilha Por quê? Porque... Hã? O quê? Você não viu isso, mano? É porque dá pra montar no slime, mano Não, não é possível Consegui quebrar a nuvem no Minecraft Ô, se juntar quatro nuvens Dá pra fazer um paraquedas de nuvens É, tipo o que? Dropa pra gente? É, só que esses paraquedas que dá pra fazer com a nuvem é branco Qual a diferença dele? Ele é melhor? Talvez ele dure mais Ou ele... Calma Ele é descartável Ele usa só uma vez É, e ainda não acabou Olha, tem um ovo aqui O que que... Joga, 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 joga Eu tô tentando Joga, 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 joga Não acontece É, o que que é isso aqui? É uma ovelha gorda O que que é isso, cara? Foco Não, não Calma, calma, calma Que eu preciso saber o que ela dropa Ah, só dropa a lã A lã verde, mano Tá de sacanagem, mano A ovelha gorda E a gente também encontrou o nosso primeiro minério do Aether Não dá pra fazer picarito Com isso Tá, então isso daqui deve ser o equivalente a... Ah, ah, ah Fala Ferro Não, mano É sim, eu acho que tem que assar, mano Esse aqui é o carvão dessa dimensão Uhum Calma, coloca na forma Caraca, é carvão mesmo A primeira dungeon que a gente vai ter que encontrar É a dungeon de bronze Bronze a gente vai fazer o que? Picareta de bronze? Não A dungeon nível bronze Porque elas vão evoluindo pra prata e depois pra ouro Quanto mais difícil vai ficando Tá, então a gente pode achar bem fácil essa dungeon, eu acho Mais ou menos Porque a primeira dungeon, a entrada dela é só um buraco na parede Donegon, olha pra lá Pra cá, ó Quase que eu morri, ô Nerb Aquela já é a dungeon nível prata Só que a gente vai precisar passar pela bronze antes de ir pra lá Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar uma print desse lugar Que daí eu já sei onde tá Nossa, mano Ô, eu tenho medo de ir pra lá por enquanto Eu também Olha o tamanho do negócio, mano Não dá pra ir pra lá Então eu tive uma ideia pra gente não se perder Enquanto a gente procurava a primeira dungeon Nerb, enquanto a gente vai explorando Eu tô marcando o nosso caminho aqui com madeira E aí depois pra gente voltar pra casa Ou pra voltar pro portal É só seguir ele Nossa, boa, 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 boa Perfeito Porque o problema é que eu só tenho mais seis madeiras Ô, aquela ali, ó Aquela baleia que eu tava falando, mano Ela é diferente, não é? Das outras Caraca Sim, mano Mas pera aí Aquilo ali não é um boss, não 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 Nerb, você viu? O bicho me bateu Eu vi Mano, ele lançou uma polinha de neve em você, Tônico Nossa Ô, e dá pra rebater as bolinhas também Calma E essa baleia? Mano, eu queria muito tentar matar ela pra ver o que ela dropa Eu quero saber também Calma, o caminho de João e Maria E agora pra descer aqui, o caminho de João e Maria de parkour Aqui, ó, Tônico Aqui, ó Assim Não, a gente tem paraquedas, relaxa Até que finalmente Ô, Nerb, encontrei, encontrei O único problema Aham, o único problema é que eu tô de nuvem voadora E eu acho que eu vou cair no bode Não Fica na água Tem água, tem água aqui Encontrei, eu tô vivo Boa, boa, boa Cadê o negócio? Tá aqui embaixo de mim Tá embaixo de ti Caraca, mano Não, 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 não Quê? Eu caí no mundo normal Ô, Nerb Não, tá de brincadeira Como? Quando você chega no final do Aether O Void do Aether Na verdade, a gente traz pro mundo normal de novo Nossa, e faz sentido Já que o Aether é o céu, né? Não, mas eu tô voltando pra ir, relaxa Que agora é só eu seguir o caminho de João e Maria Pelo menos a gente encontrou a dungeon Cheguei Mano, eu acabei de descobrir que eu consigo pegar aquele minério roxo Com picareta de pedra E aí, olha o que eu vou fazer Onde é que tem minério roxo? Onde é que você encontrou? Eu peguei aí e na parede da dungeon Mas eu acho que lá dentro vai ter mais item, né? Tá Só que eu só tenho essa calça de boro E você só tem essa bota Eu só tenho uma bota Mas tudo bem, vem, vem, vem Será que é o suficiente? Esse aqui é o primeiro nível de boss O que é essa pedra aqui? Dá pra quebrar ela? E dropa o quê? Nada Dropa... Nossa Cuidado, cuidado Tem um monte de bicho Eles são tipo... Calma, eles dão muito dano, será? Slimes de pedra? Então, eles... Dropam o quê? Pedra? Exatamente Eu vou pegar o baú Não, o baú virou um mordisco O baú criou perna Ele tem o olho no meio Mata ele Toma, não dá pra ver ele Quando ele tá vivo, não Eu tenho uma leve lembrança, assim Da minha infância De saber que os baús poderiam criar pernas Mas era tipo... Ué, por quê? Sei lá, era uma lembrança falsa E eles explodem, pelo visto Mano, eles explodem É tipo... Sei lá, mano São... É uma mitologia E ali? Ali tá o boss Cadê? Cadê? Nossa, já achou boa Boa Caraca O quê? Eu encontrei um monte de anel diferenciado aqui Consegui um colar também, Tônico Olha aí Pega aqui, ó Pega aqui, pega aqui Tem dardo aqui também Que eu acho que dá pra usar contra o boss Deixa eu ver Coloca esses anéis aí Que eu te dropei Eles dão alguma habilidade especial, será? Tem um slot de colar Se liga, mano Eu tô com um colar aqui Olha Você tá vendo? Tá vendo? Caraca, mano Fica muito da hora É um colar chique Ô, Tônico Você não conseguiu nenhuma picareta melhor, não? Não Com espada, sei lá Nossa, mano Se a dungeon não deu pra gente zanit A gente consegue pegar ali Se o amarelo é o equivalente a do carvão Nessa dimensão O roxo é o equivalente a ferro Eu acho que sim, mano Mas tá A gente vai ter que fazer uma espada, então Pra matar o boss Espada ou se ele é um bloco Provavelmente vai Não, né? Por quê? Por quê, mano? Não é possível Como assim? Eu não fiz nada, cara O que que aconteceu? Tônico Eu também fui jogado O que eu tava tentando dizer É que pra derrotar um bloco A gente provavelmente Ia precisar de uma picareta Pra bater nele Você vai me parar aqui comigo? Deixa eu ver Não Eu tô descendo com o meu Meu paraquedas Ai, eu tô de medo Eu tô vendo a fumacinha Você não precisa descer com a nuvem Você pode descer direto Que a gente tá em cima de um rio Como? Como que a gente faz isso? Pra descer direto? É só clicar shift, eu acho Mas eu clico shift Ele volta com a nuvem Ô, e por que que Por que que eu tô transformando a água em gelo? Ah, é seu colar, Tônico Que é de gelo Faz sentido Exatamente Caraca, muito bom Agora estamos prontos É só dobrar na sala do boss Você lembra de era? É aqui Aqui Nossa Calma, vida cheia Vida cheia Vida cheia, já tô Já tô Ô, e não dá pra usar esse dardo aqui? Como é que usa ele? Mano, o dardo eu acho que a gente vai ter que fazer alguma arma especial, né? Alguma varinha, sei lá Olha Olha, você tá vendo a mensagem que apareceu? Tenta bater nele com o dardo Não dá Ele fala que a gente precisa de uma picareta Beleza Então tá aqui a picareta, mano Tá, tudo bem então, né? Vamos bater com a picareta Eu nunca vi isso no Minecraft Ó, o nome do cara é bem simples lá, ó É aquele Riggs 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 Por sinal, ele fica deslizando só em linha reta, você viu? É, na horizontal, né? Ou pra uma direção, uma pra outra Tenta ficar na diagonal dele que eu acho que vai ser uma boa estratégia, talvez Beleza, tá E dá pra tentar ficar girando em volta dele também, né? Ou aqui em cima, ó Ai, não, ele sobe Ele sobe também Mas é só evitar 4 de vida, 4 de vida Calma, recupera aí, eu tô com vida cheia Deixa que eu tento distrair ele Tá, tá bom, tá bom Eu vou ficar longe Ele tá te perseguindo, mano Ele não tá Eu não quero saber Riggs 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 É impossível Beleza, tá Agora ele ficou em mim, relaxa Tá, ele desceu, agora eu vou ficar aqui em cima Ele desceu Nossa, ele sobe, mano Ele subiu Ele desceu Desce Tá com menos da metade da vida Tamo quase, tamo quase Pô, será que a gente vai conseguir algum item muito bom matando ele? Tá, tá aqui tranquilo matar ele Tomara, mano Cuidado, cuidado, cuidado O problema é que a gente tá comendo só pão, mano Deixa eu recuperar um pouco Deixa eu recuperar um pouco de vida Não Ele ficou malvado, mano Ele ficou malvado, cara Olha isso Muito malvado Calma Não, ele me pressou na parede Tônico, ele tá com pouquíssima vida Pô, ele é muito mais rápido Não, não, não Tônico, eu tô com 4 de vida, Tônico Vamos, por favor Recupera Vai, vai Nossa, 2 de vida 2 de vida Foge, calma Bate nele, bate nele Ele tá muito quase Mano, ele fica muito chato com esse filme vermelho Muito, muito NERB, vai dar certo Foi, foi Olha aqui embaixo O que? Eita O que que tem aí? Mano, calma Começou a tocar uma música e tem um baú aqui embaixo Não, eu consegui uma chave Bronze Boa Chave de bronze Clica no baú, clica no baú Clica no baú Precisa da chave pra desbloquear o baú Nossa O arco de fênix vai ser meu, mano Desculpa Mano, eu já peguei essa espada muito forte Vou pegar essa varinha mágica de, sei lá, nuvem Pra que que será que serve a faquinha? A faquinha, eu não sei Mas olha aqui em cima O que que eu acabei de fazer O que que é isso aqui? Porque eu sumonei duas mini nuvens, mano Por que, mano? Eu não sei Eu fiquei com a minha varinha e apareceu Ou o da direita é o diabo falando Vai, NERB Vai, NERB É verdade, mano E o da esquerda é Não faz, não faz isso, NERB Não faz, não faz isso Vai pra próxima dungeon Vai pra próxima dungeon E o outro tá falando o que? O outro tá falando Não vai, não vai, você vai morrer Eu tô com umas faquinhas Que eu acho que elas são de arremessar, mano Eu vou testar O teus bichos tão pegando fogo, mano Descardo mal agora Tava na hora de a gente fazer uma base pra morar Só que a gente ia colocar também uma nova regra no desafio A gente teria que sobreviver a partir de agora Só na dimensão do Aether Sem sair dela A gente precisava de só mais dois itens do mundo normal Antes de se isolar completamente no Aether Flechas pra usar no arco de fênix que eu consegui E um pouco de diamante pra gente melhorar os nossos equipamentos e armaduras E na volta pra casa eu resolvi apostar corrida com o Nerb Corrida Corrida pra quem chegar no portal primeiro Porque eu já tenho bastante flash, mano Quinze flash, tá bom, né? Eu não tenho, eu não tenho Corrida, corrida, corrida Tô vendo o portal também Você é o último, eu vou ser o último Eu vou ganhar da corrida É porque ficou de dia daí Eu não posso mais caçar esqueleto E eu vou chegar no portal Usando a ponte Vai, vai, vai Vou ganhar O Nerb, o Nerb Vou chegar O cara tá disputando, mano Eu tô chegando, mano É toda uma competição A vida é uma competição Eu tô aqui embaixo ainda Nas camadas negativas Eu nunca vou chegar, mano Então eu vou ganhar Ah, vou ganhar, o que que eu ganho, mano? Você ganha um patch Mas aí a gente precisa tomar nametag, mano Eu tenho uma nametag Você tem? Eu tenho uma nametag Você tem? Tá, eu ganhei, então Então eu ganhei O lado ruim de ganhar uma corrida É esperar o perdedor chegar Tá vendo meu nick? Tá vendo meu nick? Yeah Vou chegar no clonigo Você só demorou Pera aí, pera aí Caralho, mano Você não perde Aí, você mesmo Aí, deu certo Você só demorou, mano Dez minutos pra chegar, mano Eu perdi, né, mano, eu acho Cadê minha nametag? Eu vou cobrar Calma aí, tem duas nametags Parabéns, você ganhou o desafio Obrigado pelas palmas, mano Cuidado que o slime assassino amarelo Tá indo na tua direção Não, não, não Tem o azul, o azul, o azul atrás de você Aí eu percebi que esses eram os packs perfeitos pra nós dois Mas o OneNerb não é fã de slimes Oh, e se a gente prender eles? Calma O teu é... Já é Ah, mano A gente escolheu fazer a nossa base no subterrâneo Pra se proteger contra as nuvens Que ficavam atirando aquelas bolinhas Só que ela não ia ser tão simples Porque a gente descobriu um bloco muito maneiro Será que a gente consegue colocar isso aí na nossa casa? Pra tipo, sei lá, sair voando? Quebra um buraco pra cima e coloca no chão isso aqui Exato, mano Vamos botar, tipo, bem no meio da casa e a gente sai pra cima Só que tem um problema, eu não consigo sair daqui pra pegar o bloco Coloca a água no chão Ó, eu vou te dropar o balde e você coloca no chão Tá, eu vou te salvar, mano É, eu vou colocar aqui Não! Ah, não Congelou Pera que é só eu colocar um bloco aqui embaixo do gelo Daí eu quebo ele Não pode congelar de novo Consegui Nossa, mano Boa, boa, boa Os blocos, mano E pula, e pula, e pula, e pula, e pula Vai quebrando Opa, nossa, deu certinho, saiu louco Caraca Caraca, deu certinho a altura, caraca Muito certo, muito certo Tá, e dá pra pular de volta e cair, beleza E se a gente colocar a Holy Stone Bricks? Bora Vai ficar parecendo um hospital psiquiátrico, mas bora Quando você termina aí, ô Nerb, eu vou lá buscar o nosso portal pra cá E foi assim que ficou a nossa casa Ela realmente ficou parecendo um hospício E tem até um pula-pula de saída, né, Tony? É que tá certinho no chão, mano Que a gente não toma nenhum dano de queda A fachada dela tá um pouco mais humilde Mas pelo menos tá bem escondida Desses slimes assassinos que ficam nos puxando São aquelas casas que você não dá nada pela frente dela Mas dentro ela tá enorme, Tony É, mano, dá pra comprar por um precinho bacana E vender ela a cara, tá ligado? Exatamente Próximo passo da nossa jornada Dungeon nível prata A gente já melhorou as nossas comidas Eu fiz uma picareta de diamante pra mim E eu tô precisando completar o peitoral Vou fazer uma calça ali Você tem arco? Não, não tenho nenhum arco Tá, então olha aí esse arco aqui, mano Mano! E é, tem flecha infinita ou não? Ele gasta, mas ele atira já flecha de fogo, mano Tá, perfeito Isso aí que a gente vai precisar muito, tá? Qual aí, passeio no especial? Vamos para a batalha A saída da casa é de dois reais Vem aí, a base de vinte reais Agora é aquela dungeon, parece uma casa gigante Uma mansão Sim, é o templo grego das valquírias Mas é claro que a gente se distraiu com uma baleia Ali, 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 ali Ali, tá, mas ela tá muito longe Pera, deixa eu chegar mais perto Ah, ali Você tá acertando Ela tá saindo mais longe Eu vou, aqui, aqui é o mais perto que eu consegui Vai Não, eu errei Ah não, não é possível Acertei, só que ela não morreu com uma flecha E ela não pega fogo também, você viu? Aham Eu vou conseguir acertar Mano, já foram quatro flechas Mais uma Não acaba com as flechas Não Tá, ô, parei, parei Não vou matar a baleia ainda Vamos para a dungeon? Vamos para a dungeon Bora, vamos de nuvem em nuvem Aí, boa Boa Ô, eu descobri do modo difícil aqui Não toma dano de queda na nuvem Caraca, mano Esse daqui foi o genial, tá? Ô, mas dá muito medo, mano Porque você afunda nela E parece que você vai cair É, a arinha muvidiça, mano É tipo, realmente uma nuvem, né? Aham E aí, se tu pula Você vai pra cima e você para de pular E você afunda Estamos chegando Ô, cuidado, cuidado Tem um... Eu vou ter que usar mais flecha, mano Nossa, boa Esse cara aqui morre pra uma flecha Dropou muito, hein? Dropou nossa, mano Pô, tá bonita essa escada sob medida aqui Que você tá fazendo, mano Você tá vendo, mano? Nossa, tá chegando Você tá quase Tem uma madeira diferente aqui, olha isso Ó, você viu Tá droppando O que que dropa aí? É o carvão? Golden Amber, olha aqui E o que que dá pra fazer com isso? Cara, não sei Já pode abrir esse baúzinho Ou será que vai acontecer alguma coisa? Então, eu abri na loucura E tem itens novos aqui Nossa Tem aquele baú que anda também Esse começo é bem parecido com aquela outra, né? Nossa, Tônico Só que agora Olha só Tem esse novo bicho aqui, ó Que é uma Valkyria Tá, cuidado que pelo jeito ela dá bastante dano Eu acho Ela dá, ela dá E é bem difícil de matar ela Nossa Tem outra, tem outra Ela dá muito dano Consegui matar Ô, foge Tem outra, tem outra Foge, foge Eu tô com pouca vida Nós dois batendo Nossa, metade da minha vida Metade da minha vida Foi Tropou uma medalha vitoriosa Olha isso Deixa eu ver Tá, então tenta equipar Só que eu vou ter que trocar Não, não, não Eu não consegui equipar no lugar Eu também não Ué Do meu amuleto de gelo Eu também não tô conseguindo colocar no meu Eu não sei porquê, mano Talvez, Tônico A gente tenha que derrotar o boss Porque a minha medalha é vitoriosa, tá ligado? Apareceu mais uma Mais uma que me ajudou Nossa, tem uma aqui comigo também Calma, calma, calma Mano, não vai dar Tônico, foge, foge Foge Eu corri também Eu também, eu também, eu também Eu vou dar outra espadada nela Eu tô tacando Eu tô usando as faquinhas Consegui matar Boa, boa, boa Toda vez que... Não, Tônico Nossa Tem outra atrás, outra atrás, outra atrás São três Puxa elas pra fora do templo É a melhor estratégia Eu tô com muito pouca vida Eu também, mano Eu tô com três corações Ela tá aí, ela tá aí Peguei ela Boa Boa, outra medalha Mano, e se a valquíria já tá difícil Imagina a chefe Eita Tem uma escadaria Ou seja, tem vários andares nesse aqui Batendo de dois até, mano É mais fácil, ó A gente só tem que focar Eu queria entender como que você não tá levando tanto dano Porque, mano, eu levo duas espadadas E já tô quase morrendo Será que é porque a minha bota é mais poderosa? Talvez, talvez É só concentrar no ataque dela No ataque dela Ó, mano, eu tô com um amuleto de zanite agora, Tônico Equipa ele e vê qual é o poder, mano Eu equipei, mas eu não sei Não fez nada até agora Corre Tem uma atrás de mim Nossa, o baú que anda de novo Eu subi aqui um andar Pera aí, ô Nervi Pera aí Ó, Tônico, tem outro desse amuleto aqui Se você quiser usar também Vamos subir aqui, ó Sobe aqui Mano, qual será que é o poder desse? Pô, acabou minha comida Você tem comida? Nossa, calma aí Eu tenho um pouquinho de pão, mano Eita, você viu isso? Você chegou a pegar a fruta encantada? Sim, mano Mano, eu peguei isso aqui Mas eu tentei comer e não fez nada Não, mano, come Come que é muito boa Ó, tem uma Valkyria aqui Calma Vai, 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 vai Você tá com pouca vida? Tô Muito, muito, muito pouca vida Nossa, você me salvou Você me salvou muito Eu tava com meio coração Caraca, mano Valkyria Valkyria, cuidado Spawnou duas Corre Três Corre, corre, o Nervi Corre Calma Mano A dungeon de prata era muito mais difícil do que a de bronze E eu e o Nervi quase morremos muitas vezes A gente precisava se defender melhor Até porque a gente tava prestes a enfrentar a Valkyria-chefe A gente precisa de um escudo mesmo, calma Ah, não tem mais nada nesses baús aqui Tá descendo Eita, eu encontrei Eu encontrei a sala Deixa eu ver Nossa, tem muita Valkyria, vamos fugir Mano, a gente precisa de um escudo pra voltar pra cá Achei a saída É tudo igual, mano Achei, ufa Achou, achou, achou Nossa Dá pra gente fazer escudo com um zanite Acabei de descobrir Que? Juro pra você Tá, eu vou pegar só as madeiras aqui E a gente faz com um zanite Ah, e dá o escudo normal do Minecraft Oh, eu consegui mais uma arma aqui, mano Olha só O que? Esse daqui é o atirador de dardo dourado Ah, cara Mano, como que você fez? Eu peguei lá na dungeon Lembra que a gente tem esse monte de dardo aqui? Ah, sim Deixa eu testar ele Ó, vou atirar na ovelha Vai, vai, vai Nossa, eu subi sem querer Ah, é E ele funciona tipo Nossa, é muito bom, é muito bom É bom, é bom Eu vou pegar uns dardos também Eu fiz um pra mim agora Olha a distância que eu consigo abrir a porta Eita Por que que eu não consigo? E olha a distância que eu consigo te bater com esse negócio Pera Olha pra tua mão, mano Você tá com umas luvas Sim Nossa, é verdade O que que você tá reequipado aí? É porque isso aqui é um item que tem aqui pra fazer também, Tony Que eu fiz com diamante Mas já faz tempo que eu fiz Ó, você quer que eu faça uma pra você de zanite? Pode ser, pode ser Aqui, ó Dois zanites Luva Toma Mano, você vai ficar todo roxo agora Nossa Oh, eu tô com luva, mano Vamos, mano Eu acho que agora sim Bora Tomara que o escudo funcione Pra bloquear o ataque delas, mano Mano, tem que funcionar, tá ligado? A gente fez com zanite e tal Nossa, olha que lugar bonito, velho Ah, tá Deixa eu adivinhar A porta vai se fechar atrás de nós, né? Vai Calma Eu vou dar o primeiro ataque Vai, 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 vai Ah, olha isso Eu posso escolher, mano Ah, entendi Eu posso pedir pra ela contar a história desse lugar Pra lutar com ela Ou eu posso falar Ah, deixa pra lá O que você quer fazer? Ah, vou pedir a história Vai, ó Olha lá, ó Olha o textão Ah, textão não Textão não É, mano É um santuário das valquírias e tal Ué, só isso Beleza Agora vamos lutar com ela, Tony Tá bom, tá bom, tá bom Vou clicar aqui Ah, tem que trazer 10 medalhas Tá ligado? Você tem 10 medalhas e você matou as valquírias? Eu deixei em casa Eu tenho Relaxa, relaxa Eu tenho Eu tô pronto e eu tenho as medalhas Nossa Ela tá olhando pra mim Ela vai começar a batalha, mano Uh, bate nela, Tony Meu Deus do céu Tá vindo atrás de mim Tá muito dano? Tá muito dano? Não sei Nossa, tá muito dano Porque ela bateu com um escudo Dá muito, muito dano Ela tá correndo atrás de mim Me ajuda, pelo amor de Deus Tá, eu acho que ela focou em mim Tua vez Bate nela, bate nela Calma, calma, calma Tô longe Tô batendo nela Com o machadinho Mano, dá 3 corações de dano Nossa, atrás, 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 atrás Pera Ela focou em dia Olha aquela frutinha encantada, mano Tenta atrair ela pra eu recuperar a vida Nossa Eu tô atraindo, eu tô atraindo Mas eu tô tomando dano Pô, eu bati nela Ah, e ela spawna essa bolinha, ó, mano Tipo, tipo o shulker, tá ligado? Sim, sim Nossa, Tony, mas eu tô com um de vida Um de vida Recupera, ela tá focando em mim Ela tá focando em mim Recuperei, recuperei Nossa Tua vez, tua vez Eu preciso recuperar agora Eu recuperei pouquíssimo Nossa, ela tá atrás de mim Meu Deus, Tony, o que eu faço menos? Foi Será que dá pra subir bloco pra fugir dela? Eu vou tentar usar o atirador de dardo nela Pô, e se o arco? Funciona Você me acertou Em câmera lenta, depois eu vi que eu atirei a flecha Ricocheteou na asa dela e acertou o NERB A flecha funciona O único problema é que a asa dela, eu acho que tira E eu gastei todas as flechas, mano Ah, relaxa, calma Eu tô tentando usar essa lança da Valkyria Porque lembra que ela bate de longe? Sim, sim Aqui, ó Nossa, dá muito dano E foi aí que o NERB salvou a nossa pele com a arma secreta dele Vai, 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 comba ela, comba ela Menos da metade da vida Tá quase, tá quase Agora ela tá em mim, tua vez Tô batendo, né? Eu vou recuperar a vida Vai, mano Nossa, mano, eu não acredito que a gente vai conseguir Vai, tá quase Vai, vai Que isso, cara? A gente conseguiu Mano, hidropou aqui, ó A chave de prata Nossa, tem algum baú Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui embaixo, liberei o baú Que isso? Ou a calça de Valkyria é minha, mano Beleza, mas olha essa pedra que regenera que eu acabei de conseguir Você viu que tem duas capas de Valkyria aqui? Pega uma pra cada um Tem duas? E tem o atirador de dado encantado E também tem várias dessas frutas aqui E tem o poison, pega aí, mano E esse disco, eu quero escutar a música dele Será que sobrou um diamante lá em casa? Acho que sim Tem exatamente um diamante Mano, então a gente vai ter que voltar lá pra escutar isso daqui, velho Pô, olha essa capa, Tonigon Eu fico com Slow Falling Que é da lenta Equipar ela Ah, pode crer aqui E aparece Nossa, mano, aparece atrás Nossa, que da hora Será que tem alguma coisa escondida ainda Antes da gente voltar? Talvez, mano Eu acho que... Na verdade, eu acho que não, viu? Vamos tentar quebrar Vamos vandalizar Oh, você viu a velocidade que a gente tá querendo? Sabe o que eu acho que é? Você colocou aquele amuleto de Zenith, né? É por isso Ah, aham Ô, Nerb, é agora É agora, é agora, é agora, é agora, é agora É agora É agora É agora É agora que eu mato a baleona Não, 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 não Eu vou dar uma espalada nela Fui Não tropou nada Não Ah, não acredito Não é possível Mas tinha uma coisa que a gente ainda não tinha conseguido Que era o minério rosa Ou o gravitate Isso aqui, o que será que é? Presente, mano Eita Calma aí Eu consegui uma espada de doce, olha isso Tropou, tropou Mas por que explode, mano? Eu consegui também negócio pra comer, eu acho Aqueles biscoitos Nossa, mas é muito ruim o dano da espada Mano, é terrível esses presentes aqui, velho Ah, e pode dar XP, você viu? Sim, verdade Olha aqui, biscoito Nossa, cuidado, cuidado Tá, e será que esse biscoito é bom? Não, não é bom, Nerb Eu acho que deve ser pior que a melancia Ah, que isso Olha o que eu encontrei O que? A última dungeon Tá aqui já? Tá ali É aquela ilha redonda Mas eu não tô vendo nada Ela fica camuflada no interior daquela ilha ali Com aquelas árvores douradas Ah, é tipo aquela primeira que a gente encontrou então, né? Tipo a de bronze Não, é completamente diferente, mano Obviamente, aquele ali deve ser o boss mais difícil de todos Nossa, será que a gente tá pronto pra derrotar ou a gente vai ter que ficar mais forte? Pô, com certeza não A gente tem que evoluir, mano Porque a única coisa boa que a gente tem por enquanto são os itens das valquírias Exato Lá tem mais presente, ó A gente pode ou minério Tá, mais presente Ou tentar encontrar o minério rosa ou abrir mais presente Mano, eu acho que a gente precisa encontrar o minério rosa, na verdade Porque o presente não vai adiantar nada, tá ligado? Não, mano, eu acho que a gente tem que abrir mais presente, mano Ah, que isso, cara Tem a dungeon bronze aqui Essa daqui nem é tão difícil de encontrar, né? Ali É roxo aquilo ou é o minério rosa? É o rosa, é o rosa Mas aqui tem um ruxo Ali é rosa? Ali é rosa, mano Caraca Esse minério rosa, será que é o diamante dessa dimensão? Não, tá ligado Eu quase caí Ô, você vai pegar? Não, não, você não vai pegar Não, vou deixar você pegar Eu vou pegar antes de você Não, 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 não Sai, sai, sai Cheguei Não, não, não Não, não, sai daqui Peraí Peraí Ui, tem que derreter ele Qual é, mano? Você pegou Não Meu Deus Não Cadê? Não, tá aqui Peguei Nossa, mano Me susto Eu acho que ia perder Nossa, tem mais ali Como é que você consegue ver? Ah, tô vendo, mano Mas tá muito escuro Nossa Ô, agora eu que vacilei aqui, mano Eu quase peguei com o inventário cheio Nossa Ô, eu achei mais Eles provavelmente ficam sempre embaixo das ilhas, né? Então, eu acho que eles ficam mais pra baixo E também é sempre mais raro de encontrar, né? Aqui, ó A gente fica quebrando os blocos Vai que a gente encontra Eu vou iluminando Ali, 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 ali Tem dois juntos A gente só precisa colocar bloco embaixo pra ele não cair no void Agora eu entendi o nome dele Faz sentido O minério da gravidade sai flutuando Você é louco Olha isso, mano Calma, quebra mais um Mais um, mais um, mais um Aqui, ó Ele sobe, mano Ele sobe muito Calma aí Quebra Não Deixa eu colocar Ah, eu pensei que eu conseguiria ficar em cima dele Ah, pra usar tipo de elevador, né? É, mano Eu fiz a Jukebox Você tá preparado para escutar a música das Valkyries? Vai, 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 vai Música das Valkyries Meu Deus, Tônico Deixa eu aumentar o volume Calma Mano, isso é meio amaldiçoado, né? Ah, eu achei legal, ué É meio estranho, mas é legal Calma Agora ficou da hora Caraca, mano Muito bom Só faltou um papagaio aqui pra dançar junto com a gente Acabou? Ah, não Não, eu tirei No drop, mano Não acredito Não O problema é que a gente descobriu que o Gravitite não queimava na fornalha normal Aqui acabou Aqui acabou Ah, já sei, já sei A gente vai ter que fazer o item aqui, mano Que é Mas aí o Onerb descobriu que a gente precisava fazer itens novos pra derreter ele Ah, é um fogo azul Que isso? Sim, mano, olha isso Aí, ó Eita Que isso? Impossível Não, não, não Eu acho que dá pra conseguir nove minérios com esse bloco, tá? Pera aí Tenta colocar aí Não Será que precisa de nove blocos pra fazer a armadura? Nossa Talvez Talvez Vamos tentar Eu vou queimar quatro aqui A gente tenta fazer a bota Eu coloquei uma ice stone, mano Eu tô queimando o anel Tá, faz sentido E será que dá a bota? Sim, 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 sim É o bloco mesmo Boa, boa Você viu que deu o anel de gelo aqui? Mano, equipa aí pra ver o que faz Ahn NERB Ele congela a água e a lava quando tu anda sobre ela Nossa Oh, isso aqui é importante Yeah Eu fiz o peitoral Eu já tô rosa, mano Será que eu faço mais alguma parte? Mano, isso aqui ficou muito bom É carnaval, é carnaval O problema é que a gente não conseguiu ficar todo rosa, tá ligado? Aí fica uma peça rosa, uma azul, uma roxa Sim Já que a gente tava super forte A caminho do boss final Eu e o NERB resolvemos passar em mais algumas dungeons nível prata Pra coletar mais itens especiais delas Ah não Ah não, 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 NERB Holy moly Oh, NERB Capa da invisibilidade O quê? Mano, não Não é possível Cadê você? Cadê você? Mano, eu tô invisível Simplesmente invisível Mano, eu não consigo te ver Eu não consigo ver nem partícula Eu ia te dropar isso aqui Veio outra dessa pedra de regeneração E agora a gente tá muito forte Deixa eu testar essa espada aqui É aquela espada É uma espada diferente Chama Holy Sword Sete de dano, ela é boa Tá, será que já tá ficando fácil demais? Oh, tá ficando muito fácil, Tônico Olha isso, mano Coitada da Valkyria Calma, calma, vai, 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 vai Acabou, acabou pra ela Acabou Mais uma chave, mano Eu quero coisas boas Mais um baú Eu quero uma armadura Uou Tá, a gente conseguiu a Holy Sword E o machado da Valkyria E foi quando a gente finalmente completou uma armadura inteira do mesmo tipo que a gente descobriu que elas davam poderes especiais pra gente Você tem a calça? Eu tenho Você fica combinando com a luva, ó Luva azul e calça azul Ô, o que que tem que você tem nas suas costas? Calma Tônico Nossa, é que agora... Eu posso voar? O quê? Mano Tá, calma aí Você quer usar um pouco a armadura? Eu quero Será que é porque você colocou a armadura toda? Sim, mano Acho que quando coloca ela inteira você consegue voar Agora sim, mano Que legal, mano Nossa Ô, Nerb, foi mal, mano Tudo bem, tudo bem Eu deixo você ficar Você vai ficar rosa Você vai ficar rosa Trapa a luvinha aí Vamos atrás de mais uns blocos rosa Que daí a gente completa a tua armadura rosa e daí a gente vê qual que é o poder dela Ah, perfeito Luva feita também, Tônico Calma Caraca Antes de você equipar, Nerb Eu vou te dar uma escolha Eu posso te devolver toda a armadura de Valkyria Aham E aí você fica com ela Tá bom E eu fico de rosa Mas você não pode ver qual que é o poder da armadura toda rosa equipada Ah, não, mano Mas eu quero ver o poder Não, mano Eu vou te devolver a tua armadura, tá ligado Eu peguei ela E agora eu te devolvo, ó Toma aí, ó Toda a armadura de Valkyria Mas aí eu não vou poder Eu não vou saber o poder Não, a gente vai saber Só que daí o poder vai ser meu Tá, tudo bem Vai, eu deixo você ficar de rosa Porque você já ia ficar de rosa mesmo Mano, eu tô te devolvendo, tá ligado Tudo bem, tudo bem E... O que que vai acontecer? Nada Uh Hahahaha Pera aí Calma Será? Nossa, mano É super pulo Calma, você não toma dano de queda? Não toma também Nossa, essa armadura é muito boa, tá? Que da hora Tá, você quer... Ah, então você quer ficar de rosa? Eu quero Ah, então pode ficar Beleza, beleza Ah, então agora você tem as vias, mano Vai Vamos, vamos Hahahaha Vai, Wings Guia a gente Agora a gente tem que achar a última dungeon Oh, calma aí, ô Nerb Eu não consigo voar, mano Calma aí que eu vou tentar te ajudar Eu vou voando até aí Eu vou colocar esse slime pra você pular E você tenta chegar Ah, vai Beleza Aí eu... Pula Pulo Pula e pulo Nossa, meu Deus Não dá, não dá um pulo maior do que o pulo número 1 Ah, mano, não dá Sabe qual é o pior, Nerb? O que? Eu não consigo nem dar um pulinho pra botar bloco, tá ligado? Porque o meu pulo é gigantesco Tá muito bom isso A entrada foi tão épica E aí vem essa... Esse anticlima com isso aqui, mano Finalmente eu entendi o Homem-Aranha, mano Com grandes poderes, vem grandes responsáveis Olha o que eu tô fazendo aqui Obrigado, mano Obrigado, obrigado Ah, eu caí, calma Que eu caí O que é isso? Nossa É uma... Ele é de fogo? É uma loucura É um golem Não, vamos, vamos O golem de fogo Vai, vai, vai Será que ele quer conversa também que nem as Valkyrie Ou será que ele vai direto ao ponto? Mano, eu acho que ele vai direto ao ponto, viu? Vai fechar a sala atrás de nós Vai fechar Não, ele quer conversa Ele quer conversa Eu tenho que bater nele Ué Você é uma alma brava pra entrar aqui Você é ignorante Meu Deus, ele fala Nossa, começou Meu Deus Tônico, eu tô pegando... Ele deu muito dano, né, não? Tato de brincadeira Deu, deu muito dano Ooooo Foge, foge, foge Que isso? Pelo menos agora a gente consegue voar Não dá pra bater nele Você consegue voar, eu só consigo pular Não tem como bater nele, Tônico Como que a gente faz? Será que tem que bater nele com o próprio ataque dele? Ô, Nerb, a gente não pode morrer, mano A gente chegou muito longe A gente tem todos os itens maneiros do Aether, velho Mas a gente não consegue matar ele Não consegue bater nele, mano Como é que bate? Tenta rebater o negócio que ele joga, tá vendo? Porque é de gelo E ele é de fogo, tá ligado? Ah, faz sentido Não dá pra bater... Ah, consegui! É isso mesmo É isso mesmo Não dá pra bater nos de fogo Porque ele é de fogo Mas quando ele dropar o de gelo A gente bate nele Sim, boa, boa, boa Aí, aí, aí Ali Agora é com tapa Ah, mano, bateu em mim Mas será que o fragmentozinho de gelo vai dar bastante, mano? Tomara, vai Ah! Quase Como que não deu, mano? Olha, tenta acertar de novo, vai Ah, tá ali, tá Tá ali, ó, tá ali, ó, tá ali Vai, tenta você, mano É minha chance Nossa, e chega uma hora que o gelinho se desfaz Consegui! Foi! Eita! Ou tirar muita vida, tá Nossa, e ele spawnou um mini, mini bicho aqui, mano Derrota ele aí que eu tô de olho aqui pra ver no próximo gelinho Nossa, eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida Joga, 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 joga Foi! Boa! Boa, mano Aí, atrás de você Ah, pode ver Boa! Acertei! Aê! Nunca foi tão divertido brincar de queimada Verdade, né, mano? Brincar de gelada, né, mano? Gelada Tem que jogar a gelada na queimada, mano Eita, calma Calma, cuidado com esse bichinho Mata ele São dois, né? Consegui, consegui, consegui Aê, ele rebate na parede Foi! Boa! Menos da metade da vida Cuidado que ele vai ligar o ultramodo, né, mano? Sempre tem Ultramodo, cuidado Ele falou que nós não somos humanos dignos de derrotar ele, mano Ele tá enganado, Tony Nossa, acertei! Ele não sabe com quem que ele tá mexendo É o último, boss, o último Falta, eu acho, uns três gelinhos, né? Não, tem outro ali, ó Três gelinhos, eu acho que sim Nossa, quase passou muito perto Sniper, sniper Dois gelos, dois gelos Boa! Tem outro, tem outro Vai, boa, boa, boa Eu acho que falta ou só mais um ou mais dois Acertei mais um! Tá muito quase, tá por um fio Oh, que da hora ser assim, né? Mas tipo assim, a gente fez umas armas suprema pra derrotar ele É, mano, a gente fez mó esquema aqui E aí no final é o gelinho Ah, eu errei Então, olha, olha, olha Mais um, mais um, mais um Eu acho que agora Aê! Aê! Vai, eu te dou as honras Pode pegar a chavezinha Chave dourada, vamos Cadê? Aqui, ó Esse é o baú E vai, Tonygon Agora abre você o baú Abre Nossa, mano Ô, tem obsidian O que que é isso? Tem uma espada de vampiro Tem um capacete de fênix Verdade! Ah, não fica Fica só laranja Mas tem a bota também E a luva E a vampiro? A vampiro, mais ou menos Tirou um coração, mano Mas você não ficou, tipo, sangrando, sei lá? Não E foi assim que a gente zerou o Aether em 2024 Vamos lá